Eu peguei no meu ganzai Foi logo para tocar As meninas no salão E só querem balancear E o peru rodou E rodou, rodou E as meninas dessa terra Querem meu amor E as águas do mar Desce, desce, desce no cordão As meninas dessa terra E tem amor no coração E o peru rodou E rodou, rodou E as meninas dessa terra Querem meu amor E o peru rodou E rodou, rodou E as meninas dessa terra Querem meu amor Eu saí da Inglaterra Com destino maranhão Culpado de mim Assina e magoado Do avião E o peru rodou E rodou, rodou E as meninas dessa terra Querem meu amor E o peru rodou E rodou, rodou E rodou, rodou E as meninas dessa terra Querem meu amor E borboleta na parede É sinal de casamento As meninas dessa terra E todas estão de apartamento E o peru rodou E rodou, rodou E as meninas dessa terra Querem meu amor E dor, rodou E os peru rodou E rodou, rodou E as meninas dessa terra Querem meu amor E vou-me embora dessa terra Moraí-y em outro lugar Vou levar o meu amante Pra comer e te casar E o peru rodou E rodou, rodou E as meninas dessa terra Querem meu amor E o peru rodou E rodou, rodou E as meninas dessa terra Querem meu amor Eu saí da Inglaterra com destino Maranhão Culpado de minha sina e malvado do avião E o peru rodou, e rodou, e as meninas dessa terra querem meu amor E o peru rodou, e rodou, e rodou E as meninas dessa terra querem meu amor E o peru lenta na parede é sinal de casamento As meninas dessa terra e todas estão de apartamento E o peru rodou, e rodou, e as meninas dessa terra querem meu amor E o peru rodou, e rodou, e as meninas dessa terra querem meu amor E o peru rodou, e rodou, e rodou, e rodou E rodou, e rodou, e rodou